A importância desses investimentos que nós estamos fazendo, já estamos crescendo os investimentos desde 2003, ampliando para 2004, 2005, 2006, até agora 2009. E o nosso governo, o governo Wellington Dias, é um governo que tem se pautado pelo crescimento do volume de investimento no Estado. É um conjunto de obras muito fortes que tem sido realizada ao longo desses últimos anos. Então, agora mesmo, nós estamos com a operação de crédito com o BNDES, que foi aprovado no início desse ano, de 300 bilhões de reais, para pavimentação e recuperação de estradas. Trechos que estavam totalmente destruídos e que agora estão sendo recuperados. Aqui na região norte temos vários trechos que serão refeitos e outros que serão ligados. Municípios que não estavam sem ligação, estavam sem ligação com asfalto, e que agora vão ter essa oportunidade de ter essa ligação asfáltica a uma BR ou a uma PI, retirando o município do isolamento. Aqui em Parnaíba nós temos um conjunto de obras também, obras na área de energia eólica, recuperação aqui, por exemplo, do centro de Parnaíba, recuperação asfáltica de ruas e avenidas, construção de creche na área de assistência social, reforma e construção de escolas. Temos o porto, o reinício das obras do porto, a construção do aeroporto Parnaíba, Aeroporto Internacional de Pista e da Casa de Passageiros, a estrutura do aeroporto, a recuperação aqui da Lagoa do Portinho, no programa de contenção de dunas. Ou seja, tem um conjunto de obras aqui em Parnaíba que o governo do estado está fazendo, em parceria com o governo do município e com o apoio do governo federal. Essas obras, elas precisam da contrapartida do governo estadual. Então, essa operação de crédito que nós conseguimos junto ao BNDES, essa semana aprovando 172 milhões, elas vão permitir as condições de que o estado do Piauí tenha a garantia de manter as contrapartidas, para que as obras não tenham nenhum processo de paralisação e que sejam concluídas no tempo hábil com as condições adequadas. Então, é uma alegria poder a gente anunciar isso para o povo de Parnaíba e toda a região norte e dizer que o governo Elito e o governo Lula vão continuar, no ano de 2009 e no ano de 2010, aumentando os recursos investidos aqui nessa região e que certamente vão proporcionar muito mais desenvolvimento para a região de Parnaíba.